O Iaba é nosso encanto Vens este lífero manto, o Iaba é zica de ouro És do Senhor com Jesus, do estado, a cidade luz És enfim nosso tesouro Crescentes qual o rosal, enfermeces corações É quis adeus orações Para venceres o mal O Iaba é zica de ouro És do Senhor com Jesus, do estado, a cidade luz És enfim nosso tesouro Tens beleza sem rival Brutua sempre o valor Do bravo descobridor Páscoa, Moreira, Cabral O Iaba é zica de ouro És do Senhor com Jesus, do estado, a cidade luz És enfim nosso tesouro Do estado, a cidade luz És enfim nosso tesouro Do estado, a cidade luz És enfim nosso tesouro O Iaba é zica de ouro Tiro do pacamarte Embatindo a terra do Chifoné Religioso de história e arte Futuro guerreiro cheio de fé Pelo caminho das águas chegaram Afim de índios prear O sol cruzado, o velho ao estar Chuvai de flechas a lutar O sol cruzado, o velho ao estar Chuvai de flechas a lutar Quem chegou primeiro, quem chegou primeiro Viris de Campos, o Moreira Cabral Quem chegou primeiro, quem chegou primeiro Viris de Campos, o Moreira Cabral Fundado na porquilho arraial Este povo fenomenal A história continua A lutar também A esperança por bandeira Liberdade e fé que nela contei É um orgulho, fui avançar É um orgulho, fui avançar O Chifoné até morrer Ter um céu azul anil Pela extensão do nosso Brasil Ter um céu azul anil Pela extensão do nosso Brasil 290 anos De lutas e glória O Mato Grosso, pelo e esplendoroso Continente, palco de vitórias Onde moram meus amores Onde moram meus amores Vai nos queridos da nossa Cuiabá No Cuxipó, a Rua das Flores Vai nos queridos da nossa Cuiabá No Cuxipó, a Rua das Flores O Cuxipó, a Rua das Flores O Cuxipó, a Rua das Flores